Música Lá fora como está a minha casa Meu condomínio Nem dá para o meu canal Fala, Glorinha Muito obrigado por fazer isso, Glorinha Conta ele e parece que eu sou um vampiro, velho Ah, Glorinha vai ver Meu amigo já falou desse jogo Olha, calma esse joguinho Fala que é super legal Assustador Mais ou menos, né, Glorinha Deixa aqui Dia 1, primeiro dia Não é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo É o do Slank? Não, o da Gwen com a vovózinha assassina Que susto, eu olhei ali para essa porta aqui e vi minha cara Eu vi ela Não, ela não está aqui Viu? Jesus Cristo me chamou Eu liguei Oi, cacelera Jesus, que susto Você tem que achar a chave para... O vovózinha do Capita, velho Não fala isso mais, Carlão Não fala palavras inapropriadas Você pode sair daí, por favor, vovózinha assassina? Eu estou ficando um pouquinho com medo Ele não é homem Eu mesmo Eu sou homem, galera? É o vovózinha do mal Mano, eu estou muito feio, velho Galera, por que não cai? Olha isso Está muito escuro Está muito escuro Olha aqui, está ruim Algumas luzes Olha, se eu mostrar para lá Tem luz, mas se eu mostrar para cá Nada, está tudo preto É, eu estou tudo escando aqui Eu estou perto da luz, mas Não está aparecendo minha cara Verdade O cara não está bem, isso aqui não está aparecendo Não está aparecendo aqui Bebe, pego, 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 pego Pega Me tocou a pessoa errada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Me assusta, parece que é uma pessoa bem ali Olha, estou meio doido Olha, olha, olha Olha, vai, não Destruí a porta Para ver a burra Sai daqui agora Olha, para o pai de mim Para de Ah Cadê o boneco? Você só soltou com o negócio Mamadeira escolhendo, meu Deus Por que você botou mamadeira ali? Vou matar essa vovózinha Você tem que sair dessa casa aqui Eu sei E eu nunca saí dessa casa Eu sei Alguns youtubers conseguiram Bastante Como eu, né? Mentira Mentira É, me pergunta Você já postou um vídeo? Galera Está chovendo Deixa eu ver, vamos lá Galera Me desculpa Carnaval, você já gravou um vídeo? Já postou um vídeo, quer dizer? Na fina de conta não, né? Agora dá para ver por causa da luz do carro Uhum Você já postou um vídeo? Não Então você não é um youtuber Ai, eu sou youtuber Ai, está chegando Tomara que amanhã Você dá um Por que você não dá um então? Ai Sai, 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 sai Quase caiu Aqui Aqui, ó Vem, eu vou entrar Ai, deixa eu ver na mesa Vem, sua veia Já acho que eu Fica com touca também Ah, filho da mãe Eu tenho touca na minha cabeça Vem, sua veia Quase entrei Não posso entrar aqui Mas eu quero entrar aqui Tem um negócio ali que não tem como pegar Flávio, velho Voltei, galera Eu fui aqui pro telhado do meu condomínio Mas eu vou ter que entrar pra chamar ela Vem, bruxa Você ouviu? Vem, vem, agora pode vir Essa versa Vem, bruxa Vem, bruxa Eu não sei porque eu fiz isso Sabendo que eu não ia conseguir pegar Droga, não dá pra pegar isso ainda Opa Opa Sabia que eu não estou preso Se eu só tava aqui dali, ela me mata Ah, é Galera Eu não estou mais aparecendo, né? Querido Galera, sumi Galera 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 Vocês pensam que eu tô olhando pro lado Mas eu não tô olhando pro lado É se eu fazer assim Aí eu vou estar olhando pra vocês Se eu fazer assim que eu tô olhando pro corso Eu não vou estar olhando pra vocês Ela botou uma armadilha bem ali É burra Essa é burra É burra, né? Nossa, eu vi uma animação Eu quero ver Eu quero dar muito de louco agora A animação, a Granny no Minecraft é muito esperta na animação que eu vi, né? Aí, ela, ele viu assim Sabia que pode, não Sabia que você pode, é, esconder embaixo da cama? Pode Sabia o que faz bem E não conseguiu sair? Nossa Não, mesmo Se eu conseguir sair Eu falo assim que eu sou um mitão Não, com a piscina armadilha Galera Por que ela não pode te dar uma dano? Porque ela é uma mini Ela é uma velha Vaca Morreu Não faço isso Ah, não Me atrapalha Não Tá bom, dela parecendo A gente está jogando A noite Eu vou sair logo dessa Desse quartinho aqui Vou lá embaixo Vou ficar no carro Vou lá Fazer Entenderam? Não É, provavelmente Abre a porta Core Acelera 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 Tá com medo? Ali não preciso De mais nada Dali Empurra Vem, vem A audita Vem Ela veio Vem mais Tchau Ah, toma Vem, vem 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 Para de botar Armadilha Tua chata Vem Vai Tua chata Tua chata Tua chata Galera Ah Esse rio Estou amingado Não fala Por favor Eu vou Vou dar uma de louca Agora Eu vou Não Não pode fazer isso o meu corpo não quero você não fez nada para mim porque você falou assim que esqueci como fala ela me ouviu o 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